Deputado João Derli votou com a orientação do partido na última votação nominal. Senhor presidente, deputado César Messias votou com o seu partido na última votação nominal. Senhor presidente, na última votação o deputado Arthur Maia votou com o seu partido. Deputado Luiz Carlos Raul votou com o PSDB na última votação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a discussão sobre a reforma política, infelizmente no Brasil, a cada eleição se tem uma reforma política da conveniência. Na verdade é uma reforma eleitoral que termina por se adequar à conveniência ou à maioria reinante. Não é um sistema que se discute para um contexto de vida prolongada e de aprofundamento da democracia no nosso país. Por exemplo, a questão da coligação e dos pequenos partidos. Eu faço parte de um partido que é o partido mais antigo da história do nosso país, que é o PCdoB. Nosso partido não é um partido de aluguel. Se quer se utilizar dos instrumentos de criação de partido como banco de negócios, é só inviabilizar, por exemplo, a soma do tempo de televisão. Esse é um deles, que não se permita que se some para a chapa majoritária os tipos de televisão dos partidos pequenos, daqueles partidos que são utilizados como mercadoria, como negócio no período eleitoral. Só aí você fecharia um espaço importante de negociatas. Portanto, o que se quer aqui não é aprofundar o processo democrático de permitir as alianças políticas, porque se a coligação fosse uma coisa tão imoral, não deveria ter também para a chapa majoritária, porque, aliás, a negociata ocorre para beneficiar a chapa majoritária e não a chapa proporcional. E é nesse sentido que, se nós tivermos coerência para aqueles que querem acabar o processo da coligação, deveria ter fim da coligação na chapa majoritária, fim da coligação na chapa proporcional, o que seria lógico, porque grande parte das negociatas não ocorrem na composição das chapas proporcionais, e sim no apoio desses pequenos ou partidos de aluguel às chapas majoritárias. Esse é um debate que precisa se dar com muita profundidade. O Brasil é complexo, o Brasil é complexo. Nós temos uma realidade política diferenciada em todo o território nacional, e nós precisamos adequar essa realidade à vida política nacional. Não em cada eleição nós fazemos uma reforma política de conveniência, nós precisamos fazer uma reforma política duradoura, e essa reforma política tem que levar em consideração o aprofundamento do processo democrático, da discussão dos recursos, do acesso aos recursos, do acesso ao tempo de televisão, inclusive porque as televisões no Brasil são concessões públicas, porque o Estado brasileiro tem que remunerar essas empresas que recebem a concessão pública pelo uso para o espaço democrático. Esse debate não se faz. Os espaços de utilização das TVs no Brasil, que são, esse sim, um grande instrumento de negociatas e de negociação nesse país, isso tudo são concessões públicas. Já deveria se dar, na renovação desse processo de concessão, toda a definição de que o espaço democrático para o debate plural no país, dos períodos eleitorais, não tivesse que ser remunerado por parte do poder público federal. Isso é que é um espaço, isso que seria aprofundar o processo democrático e de discussão das ideias. Vejo por aí algumas propostas, por exemplo, de tirar os programas dos partidos políticos. Ora, nós já temos o monopólio dos meios de comunicação no Brasil, nós não temos uma mídia democratizada, um aprofundamento do debate das ideias para o conjunto da sociedade brasileira. Não permitir que isso aconteça nos tempos partidários é cada vez mais cercear o debate e ter a visão monolítica, única, sobre a realidade brasileira, sobre o seu diagnóstico e as suas saídas. Então, nesse sentido, essa reforma política precisa avançar com a proposta mínima de consenso para que não forçamos aqui a pretexto de aprofundar a democracia e a pretexto de sempre não se atacar as raízes da corrupção e das relações do processo eleitoral com o financiamento de campanha. As malas que foram encontradas é a relação das empresas com o financiamento de campanha. Esse símbolo precisa ser combatido. Essa é a raiz, é a porta de entrada para a corrupção e para a relação promíscua entre o poder, entre o processo político e eleitoral do Brasil e as grandes empresas e os interesses empresariais. Porque essas empresas terminam não contribuindo, fazendo investimentos para retirá-la na frente a partir do poder. Portanto, essa reforma tem que avançar no mínimo de consenso possível dentro desse parque. Para falar favorável, deputado Pompeu de Matos.